Oi gente, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Beleza, tudo certo com vocês, canal do Poodle aqui, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui no meu canal de PKXD Galera, isso mesmo, o Poodle aqui representando, isso mesmo E o vídeo de hoje, um vídeo muito legal que eu vou falar da próxima atualização Não sei se chega a ser uma atualização né, mas é algo do tipo como o Halloween galera O Halloween vai vir aí, então eu vou ter spoilers da próxima atualização, do próximo evento do PKXD Tá bom galerinha? Então assiste o vídeo até o final, já se inscreve aí se você não é inscrito Ativa o sininho também pra você não perder nenhum vídeo meu Que quando sair essas atualizações eu vou estar aqui trazendo vídeo dessa atualização Bem antecipado de muitos youtubers E também deixa aí no comentário aí qual é o nome que vocês querem do meu Tricerapolis também Tá bom galerinha? Então é muito importante você estar assistindo esse vídeo até o final Deixando o like, quer dizer, eu duvido você deixar o like nesse vídeo Eu duvido, eu duvido você deixar o like nesse vídeo aqui E também deixarem no comentário Eu duvido vocês comentarem um nome muito legal pro meu Tricerapolis Eu duvido vocês deixarem um nome muito legal Porque só eu estou recebendo sempre os mesmos nomes Mas nomes legais eu não estou recebendo Então é a chance de você estar aparecendo aqui no meu canal através dos nomes, tá bom? Me segue lá no Instagram também, meu Instagram está aqui na descrição do vídeo Aqui embaixo aqui também E se você quer se tornar um eterno, também está aqui na descrição do vídeo, tá bom? É isso aí galera E o vídeo de hoje é o vídeo sobre a atualização A próxima atualização que eu acho que vai ter, tá bom? Porque o ano passado teve essa atualização Então não perde o vídeo Já se inscreve aí no canal também, tá bom? É isso aí galera E vamos para a vinheta Isso mesmo galerinha Estou aqui em cima aqui Da última atualização que teve aqui Que foi a da torre galera Vocês sabem que o Admin veio subindo aqui no canal da Jota A Jota que é um eterno Ele está aqui na descrição do vídeo também Se você quer acompanhar ele ali Está aqui na descrição do vídeo E galera Ele veio o Admin Ele veio subindo aqui Essa torre aqui Flutuando galera Flutuando Olha agora que eu vi que tem estrelas flutuando ali E também Eu vi ele E quando ele flutua nas coisas Provavelmente acontece uma atualização né O ano passado galera E essa atualização da torre Foi de aniversário de um ano do PKXD Galera Isso mesmo O PKXD fez o seu primeiro aninho Aqui No Nos jogos de celular E para comemorar Eles fizeram isso na torre Mas galera Ano passado Ele foi feito Criado Antes do Halloween Então quer dizer que ele teve o evento de Halloween Tá bom Eu vou falar um pouco sobre essas atualizações Aqui do Halloween Mas vocês Tem que estar me acompanhando Aqui no vídeo Tá bom E se inscreve aí no canal Deixa o like E também Ativa o sininho Aí Tá bom É isso aí galera Vou ali embaixo Dar um carinho No meu Tricerapos Vou dar um super pulo aqui Será que eu consigo pular ali naquela estrela Eu vou tentar pular naquela estrela Não consigo mais pular Vou pular lá embaixo Eu quero ir lá No robôzão galera Porque vocês estão vendo que eu estou pobre né Eu estou muito pobre Ai o PKXD Não quer mais me dar moedinha Galera O Tricerapos vai aparecer aqui A chance de vocês De botarem o nome dele Ele está sem nome ainda Tá bom Esse provavelmente vai ser o último vídeo De eu De eu estar aqui Deixando vocês Botarem ainda nos comentários Qual o nome E eu também estou querendo fazer um vídeo galera O que vocês acham dessa ideia De eu fazer um vídeo Falando sobre os comentários Que vocês deixam aqui no meu vídeo Eu acho que seria um vídeo muito legal né Porque vocês deixam comentários Muitos, muitos legais Eu gosto muito dos comentários Que vocês andam deixando Aqui meu Dentro do PKXD E também galerinha Eu ia fazer um vídeo E apareci provavelmente o nome de vocês De quem comentou Da conta do Gmail De vocês E assim galera Vocês estariam aparecendo aqui Nos meus vídeos Tá bom Então façam perguntas bem legais Aqui dentro do PKXD Pra mim estar respondendo Tá bom Eu vou fazer um vídeo Ó Vou ir aqui na minha última colheita de frutos Que eu quero ganhar um baú Porque eu estou pobre galerinha Vocês não acreditam né Vocês acham que não tem youtuber pobre né Mas eu sou pobre Eu sou muito pobre Aqui no jogo Aqui Muita moedinha Muita gema Mas eu fico feliz Mas eu fico feliz Porque o PKXD É um monte de moeda Um monte de dinheiro E eu aqui Eu só tenho As missões mundiais Como que vai a missão de vocês As minhas missões Aqui eu peguei estrela Olha só Eu peguei estrela Peguei muitas estrelas Aqui no último vídeo Que eu fiz E também Não consegui Eu não consegui Atingi-la todas Daí eu entrei de volta Eu saí E entrei de volta aqui E no fim E no fim Eu tenho que pegar Todas as trintas de volta Vocês sabem Por que isso acontece Vocês sabem Deixem aqui no comentário Por que isso acontece Porque eu não sei mais O que que eu faço Toda vez eu vou ter que entrar E pegar as trintas estrelas É isso que eu Que eu estou entendendo Não tenho certeza galerinha Mas eu acho que é isso Que eu vou ter que fazer Vou ter que pegar tudo De novo As estrelas Que eu já tinha pegado Galera Mas faz parte né O importante É ser feliz Aqui dentro E muita diversão né Por que mais Você pegar as estrelinhas Tu tem que comprar Tu tem que comprar Aqui as As poções do pulo Porque tem coisa em cima Das árvores sorvete Que você não consegue pegar E você tem que fazer Comprar isso Comprar aquilo Por isso que eu estou aqui Colhendo fruta Também pra Conseguir moedinhas Pra comprar a poção do pulo né Aqui ó Eu entreguei aqui Vou gerar 350 moedas O mentor XP Aqui do meu pet É 5 missões Que eu posso fazer Mas é só 3 por dia né Ai eu tenho que fazer mais Vamos ver como que está Aqui As minhas missões Ó acho que eu cumpri Mais uma missão Aê Cumpri ó Desafio dos pontos Galera E ó 100% Vai faltar só das estrelas Mas isso vai ficar Pro próximo vídeo E é isso aí galera Então Vocês sabem que A última Só vou ali dar uma comidinha Pra tricerápolis Antes de começar a falar Dessa atualização Que é muito legal Muito legal mesmo Tá bom galerinha Enquanto eu vou ali dando Comida pra ele Já vai deixando like aí No vídeo Vou fazer esse vídeo Bater recordinho de like E também comenta aí Qual é o nome que vocês querem Que seja desse meu tricerápolis E outra coisa galerinha Outra coisa muito legal Comentem aí também Quais as perguntas que vocês querem Que eu responda Tá bom Que isso é muito importante E se vocês querem me conhecer Siga meu Instagram Aqui embaixo Aqui Está aqui na descrição do vídeo E se vocês tornaram eterno Você será adicionado E me manda solicitação Meu nome aqui no PKXD É Poodle Hashtag 000 Se vocês me mandarem solicitação Aqui com o nome eterno No final Você será adicionado Muito mais Muito mais rápido Tá Eu não falo só por mim Eu falo por todos os eternos Que isso eles adicionam também Dão preferência Pra quem é eterno Tá bom galerinha Então A última A última vez Que teve Halloween Aqui dentro do PKXD Galera Foi Com muitas Aranhas Isso mesmo Quem tem medo de aranha Já Já não assiste mais vídeo Porque eu não quero assustar ninguém Ai Gostei mil moedas Ah não Gostei só sem Ai menos mal É que eu tô sem moeda Uhul Uhul Vamos chutar esses fogos Então galerinha Última transição que teve Teve umas trilhas de aranha Aqui apenduradas Aqui nas árvores Representando Aqui O Halloween Teve umas abóboras também Se eu não me engano Eu não tava aqui ainda No PKXD Nessa época Mas galera Foi pelo que eu fiquei sabendo Tá bom Que tinha muitas coisas A ver com Halloween Umas luzes piscando Quem viveu essa época aí Falem aqui no comentário O que vocês acharam Dessa época Tá bom Da Halloween Do ano passado E esse ano Não vai ser diferente Tá bom Esse ano vai ter sim Algumas decorações Baseadas no Halloween Tá bom E galerinha Nessa atualização O que vocês vão achar Vocês vão sentir medo Que eu vou sentir medo Eu tenho medo Mas vamos jogar Vamos nos divertir muito Vamos enfrentar Nossos medos juntos Galera O que isso aqui faz O que isso aqui faz O que isso aqui faz Tem aparecendo Um dedinho ali Pra eu clicar Como assim Vamos ver Eu ganhei um bolo Que legal Que legal Como bolo Vamos comer mais outro Um bolo gostoso Vamos comer mais um Não sei Eu não sabia Que ele dava pra comer Mas o que vocês acham Dessa próxima atualização Aqui do PKXD Atualização Não sei se é atualização Eles são mais Eventos decorativos Que eu falo Festa Eventos Representam aí O Halloween Tá bom galerinha O que vocês acham Qual fantasia Que vocês gostariam de usar Eu usaria a do Frankenstein Que eu gosto muito Ou a do vampiro Ou a do esqueleto Ou assim Muitas fantasias Eu gostaria de todas Qual que vocês gostariam De estar usando Mas é isso aí galera Deixem aqui no comentário As perguntas que vocês querem Deixem o like aí No vídeo também Comentem aí O que vocês acharam Do vídeo E as perguntas Também Tá bom E me segue lá no Instagram O Instagram está aqui Na descrição do vídeo E se torne eterno Pra vir se divertir Com nós Aqui dos eternos Tá bom galerinha É isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham Entendido Tudo que eu passei aqui no vídeo É isso aí galera Atitude vencedora E até o próximo vídeo Tchau